Serão três dias de evento onde serão tratadas as doenças contemporâneas e também os problemas sociais. Nele estarão reunidos pessoas de todo o país. Quem vai falar um pouquinho mais sobre esse evento pra gente é o Evaldo Santana, que é presidente da AME. Como que é a programação pra esse evento? Bom, nós vamos ter, conforme você mesmo anunciou, são três dias de reflexão onde nós vamos abrir um espaço pra realização desse congresso que reúne as perspectivas da discussão em torno da saúde e da ligação com a espiritualidade. Conforme você mesmo disse, nós vamos tratar desde a depressão, da culpa, da mágoa, da influência do pensamento na saúde integral, até mesmo dos problemas de droga, que são os problemas de vício que nós estamos aí vivenciando na sociedade contemporânea. Então serão três dias, a partir do dia 15 de junho, 15, 17, 17. Será uma sexta-feira à noite, onde nós teremos abertura. Na sexta-feira, no sábado, durante o dia inteiro. E no domingo, será encerrado pela parte da manhã, no horário do almoço. Quem pode participar? Um público-alvo? Sim, o encontro, ele não é um encontro com ideologia religiosa, ele é um encontro aberto pra públicos simpatizantes da proposta da espiritualidade, assim também como educadores profissionais da área da saúde. Enfim, ele tá um congresso aberto pra essa reflexão, atingindo o público em geral. Pra ministrar o curso, serão médicos? Como que vai ser? Então, nós temos aí uma gama de profissionais da área da saúde, da área da ciência, temos médicos, temos psicólogos, psiquiatras, físicos de São Paulo também. Então nós vamos trabalhar com vários profissionais especializados na área da saúde integral, reunindo aí todos os estados brasileiros. Temos o Distrito Federal de São Paulo, do Rio de Janeiro, também de Belo Horizonte, porque nós temos o apoio da MENG, que é a Associação Médico-Espírita de Minas Gerais. Obrigada, Evaldo, pelas informações. Marcela Knup para a TV Candidés.